Voto sim, Sr. Presidente. Voto sim, Vereadora Denise. Voto sim, Sr. Presidente. Sim, Vereadora Estela. Voto sim, Sr. Presidente. Voto sim, Vereador Felipe. Voto sim. Voto sim, Vereadora Gladys. Voto sim. Voto sim, Vereador Lucas. Voto sim, Sr. Presidente. Sim, Vereador Cadore. Voto sim, Sr. Presidente. Voto sim, Vereador Renato. Voto sim, Sr. Presidente. Sim, vereador Ricardo. Sim, presidente. Sim, vereador Iscalco. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereadora Tatiana. Voto sim. Sim, vereador Petrini. Sim, presidente. Sim, vereador D'Ambrosio. Voto sim, senhor presidente. Sim, vereador Fiusa. Vereador Fiusa, sim. Sim, senhor presidente. Vereador Fiusa, então, voltou à casa. Então, corrija ali que eu entendi que eu... Como vota, vereador Fiusa, então, para nós corrigir? Voto não, senhor presidente. Corrigindo o voto, vereador Fiusa vota não. Encerado o registro dos votos. Encerada a votação. Aprovado. Aprovado. A CIDADE NO BRASIL